Quando chega uma grande promessa no Atlético, eu vejo um movimento interessante, porque existe a galera mais esperançosa que acredita que o Atlético pode estar achando um novo Vitor Rock, não Vitor Rock não, mas fazendo um movimento interessante como foi o do Vitor Rock, né? Onde a gente tira um talento do Cruzeiro e esse talento ele desabrocha no Atlético, evolui no Atlético, é desenvolvido pelo Atlético e vira um fenômeno ao ponto de ser vendido para o Barcelona e podendo alcançar números que o transformam na maior negociação da história do futebol brasileiro para o exterior. E tem a galera mais pessimista, que olha, puta, esse cara vai ser mais um Fabinho, jogador que também prometia muito na base do São Paulo, chegou no Atlético e não mostrou a capacidade técnica, tanto que no Criciúma, no Aguarendo para o América Mineiro, pode ser um jogador útil, mas em um primeiro momento não se mostra um jogador para as ambições que o Atlético tinha e tem, enfim. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está prestes a receber outra grande promessa de outro time grande do futebol brasileiro, assim como o Atlético, assim como o Cruzeiro, assim como o São Paulo, que é a eminente chegada de Peterson, um dos destaques da base do Flamengo, um jogador que foi desejado até pelo Barcelona, não chegou a um acordo com o Flamengo em relação à minutagem que ele achava justo, a minutagem que ele queria ser utilizado. E ele acabou buscando uma alternativa para ter mais minutos, e essa alternativa foi o Clube Atlético Paranaense. E por que eu estou falando desse discurso da torcida, de um apostar muito alto, outro apostar muito baixo? Porque eu acho que tudo que o Peterson não precisa nesse momento, são comparações ou estigmas. Ele não precisa ser comparado nem com o Fabinho, nem com o Vitor Roque. O Peterson vai ser o Peterson, o Peterson vai construir a história do Peterson no Atlético, e ele não precisa nem do peso, nem da pressão. Ele precisa chegar e demonstrar o futebol dele, algo que ele já vinha demonstrando na base do Flamengo, tanto que tem números bem expressivos. E na própria Copinha, que é uma competição de base, que atrai bastante o olhar dos torcedores de maneira geral, seja do Flamengo, seja do próprio Atlético, o Peterson vinha se destacando como uma peça importante de um dos principais times da competição, que é o Flamengo, dos grandes vencedores da Copinha. Então, o primeiro de tudo, eu acho que é deixar isso claro. A gente não precisa desse discurso literalmente extremista. E quando o Atlético faz uma aposta como o Fabinho, quando o Atlético faz uma aposta como o Peterson, eu acho que o Atlético faz uma aposta que é muito interessante. É uma aposta que dificilmente o Atlético vai super perder, e é uma aposta que o Atlético pode ter um retorno muito grande. O Fabinho, por exemplo, chegou livre, assinou um contrato até quilombo, mas durante boa parte do contrato, quando não estava no clube, conseguiu ser emprestado. E até onde eu sei, se pagava alguma parte do salário, era uma parte mínima, já que o Atlético não se propõe tanto a isso. Ele deu errado, beleza. Mas imagina se o Atlético tira um atacante de peso da base do São Paulo e esse moleque explode. Poderia ter dado muito certo. O Vitor Roque, eu acho que já tinha muitas garantias, né? Eu acho que o Vitor Roque já era um cara mais pronto pra gente olhar e falar esse garoto vai dar certo no Atlético. Esse garoto tem tudo pra explodir no Atlético. Sabe? E o Peterson é um jogador que eu acho que chega muito mais com alguma garantia do que com alguma dúvida. Como eu falei, um jogador que, por exemplo, nas últimas temporadas, chegou a ser utilizado pelo principal do Flamengo. Então, assim, o Flamengo não é um time que tem qualquer elenco. O Flamengo não é um time que tem qualquer treinador. Então, pro garoto ser utilizado pelo principal do Flamengo, seja poucos minutos, significa que alguma coisa ele demonstrou que agradou grandes treinadores do futebol brasileiro. Ponto. E um jogador que tem características que eu acho que são ainda mais legais do Atlético apostar, porque se esse garoto explode, ele dá um retorno de características raras. O torcedor do Atlético está vendo a dificuldade que é contratar um ponta relevante, um ponta que tem drible, um ponta que tem finalização, um ponta habilidoso, um ponta de visão de jogo. E até agora, o Peterson mostrou ser esse jogador. E até agora, o Peterson mostrou essas características, essas qualidades. Então, quando a gente fala de um Peterson, a gente fala de um talento bruto, que eu acho que se tem lugar pro Atlético, que se tem um lugar pro Peterson ser desenvolvido no futebol brasileiro, é no clube atlético paranaense. Se tem um lugar no futebol brasileiro que a gente olha e a gente fala, cara, qualquer jovem, não só o Peterson, pode explodir o Atlético, porque o Atlético, ele precisa desenvolver. Não é nenhuma questão de gosto, ah, o Atlético gosta de desenvolver os jogadores. É desenvolvendo os jogadores que o Atlético conseguiu ser competitivo. Então, o Atlético aposta e acredita muito nessa estratégia. O Atlético aposta acredita muito nesse método de formar um time forte. Foi assim que fez o time de 2001, por exemplo. Trazendo jogadores de vários pontos, desenvolvendo ao ponto deles virarem realidade e brigarem por um título brasileiro. Foi assim 18, foi assim 19, foi assim 21. Então, é uma característica que fala muito sobre o clube atlético paranaense, na história do futebol brasileiro e na história do clube. Eu acho que o Peterson pode ser uma boa surpresa. Eu acho que o Peterson, em questão de habilidade, capacidade técnica, talvez ele seja melhor que todos os nossos pontas. Porque, por exemplo, o coelho tem um pouquinho mais de habilidade, mas é muito pouco certeiro, né? Erra muito. Erra tomada de decisão, erra finalização. Então, talvez eu veja o Peterson numa espécie de coelho, habilidoso, drible para um lado, drible para o outro, tem alguma boa visão de jogo, tem alguma capacidade de criar chance. Mas que, no último toque, no último momento, no momento de se consagrar, eu acho que o Peterson tem mais chance de ser um jogador certeiro, um jogador que consegue tirar soluções. Porque o coelho tem até algumas boas soluções, mas no último terço é muito pouco... É muito pouco efetivo. Talvez seja essa a palavra que eu esteja buscando. Sobre efetividade. E aquilo, se explodir, o Atlético vai lá, paga 16 milhões de reais, um valor super ok. Se a gente for contratar qualquer outro ponta do futebol brasileiro, a gente vai estar falando de valores bem acima desses 16 milhões. E é a partir disso que o Atlético se garante. Se não der certo, volta para o Flamengo. Se der certo, vamos lá. Paga e vira um jogador do clube Atlético Paranense. Aí faz um contrato longo. Aí o Atlético vai poder desenvolver mais ainda. A gente vai poder ver esse talento desabrochar mais e mais e mais e mais. Gosto da aposta? Não boto todas as minhas expectativas nele. Acho que é mais um jogador para compor elenco. Mas dentro de uma rotação do técnico Juan Carlos Osório, a impressão que dá é que o Peterson vai ser útil. Ele vai ser minimamente útil. Óbvio, vai ter que se provar. Mas por tudo que se viu na base do Flamengo, por tudo que se comenta, conversar com pessoas que estão ali no dia a dia junto com o Peterson, é um jogador que tem muita fome de bola. Jogador que quer fazer acontecer. É um jogador que quer desabrochar na carreira. E por que não desabrochar no clube Atlético Paranense? Tamo junto a nós, rapaziada.